Quer receber muito conteúdo grátis das modelos que vem no podcast? E entrar no grupo VIP do PagodeCast da ApostaOnline.com? E lá você ainda vai concorrer a muitos prêmios e experiências, além de muito conteúdo hot e live sem censura. E vai na ApostaOnline e usa o nosso cupom PROMOPAGODE, que você vai ganhar 200% de bônus. Por exemplo, depositou 10 contos, vai virar 30 contos pra você fazer sua fezinha. Fazendo um depósito mínimo de 10 reais, você vai se divertir na ApostaOnline.com E aí, é só mandar o seu comprovante de depósito pra esse número aqui, que pronto. Já vão te colocar no grupo que, ó, tem muita bagunça. Eu sou um bebê. E depois que eu comecei a treinar com mais, né, foi me impressionar umas pessoas bem interessantes, assim, e tal. E eu trabalhava num cross nessa época que a gente... Eu e o Dani sempre conversamos muito, somos feminianos. Então a gente adora conversar, a gente gosta de falar putaria. Isso é coisa de feminianos. A gente gosta de entender as vontades um do outro. É óbvio, é óbvio que a gente jamais pensaria que teria um casamento aberto hoje em dia. Mas eu sou muito sincera. Então, e... Ai, amor, desculpa que eu vou falar isso aqui. Mas eu tinha uma época que eu mexia no celular dele. Amor, desculpa. E... Ele não vai ver. É, tomara. E aí, né, teve um dia específico que ele saiu com os amigos e eu tava lá em casa. Só que até então, lá no crossfit, tinha um cara específico que eu ficava louca por ele. Te dava um tesão gostoso. Só que assim, esse cara nunca soube, mas ele chegava, as perninhas já bombaveadas. Ele enchia com você, né? Nossa, aí assim, eu arrepiava. Ele treinava sem camisa? Ele nem precisava tirar camisa. Não, mas ele é gostoso. E o meu marido sabe quem é. Nossa, que delícia. Sabe por quê? Porque eu gosto de transparência. A minha vida é um livro aberto. Mas você chegava e falava, amor, tem um tesudo lá? Eu nem precisava, porque o meu marido ia me buscar no trabalho e ele via que eu não conseguia tirar os olhos. Ele, amor, esse daí tá mexendo contigo, né? Só que o meu marido é muito seguro de si, porque ele entende que a atração não tem nada a ver com amor, com companheirismo. Não é só sexo. Não, não era nem sexo, era só uma atração. Ia na minha cabeça já mais que aquilo ia acontecer, sabe? Ah, já mais que eu vou ficar com esse cara um dia. Só pra deixar claro, eu não fiquei. Enfim, cheguei em casa, ele estava lá, estava triri-tiri-tiri no celular dele, um computador lá. Fui dar uma olhada, na hora que eu olhei, estava trocando um nudezinho ali com uma menina do Rio de Janeiro. Só que assim, ai, eu tô fodida. É um WhatsApp web, né? É, ele saiu com o celular, mas ficou logado novo. A menina mandava várias mensagens pra ele, tipo, oh, nananana. E ele olhava aquilo, mas não dava tanta corda. Mas ele olhava, ele curtia, ele falava gostosa. Mas ele não dava corda, tipo, oh, vou te mandar também. Ah, eu quero te... Não tinha uma rolinha lá. É, não tinha uma rolinha e nem tinha ele marcando de vê-la. Tá. Mas... Que isso, Charles? Tá julgando a nossa convidada, Charles. Não, tô rindo de você, não tinha rolinha. O cara tá recebendo uns dudes, não manda lá. Entendi, ele não tava agitando, mas ele não cortou também a parada. É, eu acho que ele não tava agitando, até porque ele sabe a mulher que tem. Que quando é pra ser ciumenta, eu sou bem chata, eu sou bem ciumenta. Mas... Mas é homem, né, gente? Assim, eu acho que qualquer mulher... Até acho que eu, se o Brad Pitt me mandasse um nude de graça, assim, eu ia falar assim... Ah, vai daqui. Vê, a gente vê. É, normal. Só que ao invés de ver aquilo como, ah, filho da puta, vou matar você. Eu falei, eu pensei, e o cara que eu sinto tesão, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, poxa, não é justo eu sair em cima dele, martelando, ah, você tá me traindo... Sendo que, dentro de mim, eu estava com uma vontade pelo cara do cross. Mas você ficou com ciúmes? Ah, normal, fiquei. Ok, então, um pouquinho fica. Mas assim, você controla os ciúmes. Eu acho que a gente somos seres totalmente racionais, né? Então, você controla. É igual você... Você não gosta de um... Vamos supor, você não gosta de um cara que trabalha com você. Mas você respeita, você tá também. Eu quero uma parte dele. Eu não gosto de vários. Eu não gosto de vários que eu trabalho aqui. Mas... E aí, nesse dia, foi quando a gente conversou sobre o casamento aberto. Aí eu falei pra ele. Só que, antes disso, a gente já falava sobre monogamia e tudo. Mas você jogou na mesa, olha, eu vi... É. Eu vi lá no WhatsApp Web, eu vi que você tá recebendo e tal. Aí você já falou, bom, você sabe que eu... Que eu me derreto pelo cara da academia. Eu acho que é legal a gente experimentar umas coisinhas pra experimentar o relacionamento. Foi isso? Resumidamente. Quase isso. Mas foi assim, olha... Não vou soltar os cachorros em cima, porque eu também não sou nenhuma santa. Mas eu sei que você é o homem que eu quero pra minha vida. Caralho. Mas se você... Cara, de verdade, se você não quer mais ficar comigo, tudo bem. Tudo bem. A gente não tem filho. A gente só tá casado. Casamento não prende ninguém. Mas eu não quero terminar com você. Porém, assim, eu não acho justo você ficar trocando nudes e eu, tipo... Sendo que, pra mim, conversar já era uma traiçãozinha, sabe? Pra mim. E pra ele... Mas é. Mas pra ele não, sabia? Pra ele era tipo, ai, amor, é só um ego do homem. Gato. Mas pra mim, não. Só uma punhetinha, né? É, só uma punhetinha. É. Conhece tua prima, Andréia? Andréia? Conheço sim. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Mentira. Como assim? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí e vai lá ver. Clica aí e vai lá ver.